Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Nunes e eu queria dizer que eu tô pra mais um vídeo mano, eu tô arrepiado, eu não comecei a contar o que aconteceu, realmente, mano, realmente eu estou arrepiado, olha só mano, nossa senhora, enfim mano, é um bagulho que aconteceu comigo essa semana e tipo assim, nossa senhora, eu vou dar um arrepio aqui, e tipo assim mano, eu entrei numa loja, ah mas antes, pelo amor de Deus né mano, deixa teu like aí, se inscreve no canal que ajuda demais, se vocês curtirem esse tipo de vídeo né mano, que eu tô realmente relatando um bagulho pra vocês tá gente, não é um bagulho tipo, nossa Rafa tá inventando uma história de terror, né mano, é um bagulho que aconteceu e eu fiquei tipo, oh my god, enfim mano, e nem foi de noite tá gente, não foi de noite, no meio da floresta, nada disso mano, enfim, a história é o seguinte né, primeiramente você deixou seu like né, eu sei que deixou seu like né mano, galera, enfim, então bota o headsets aqui no vidinho, bota o headsets, vem comigo para a história de terror, enfim família, eu tava, eu tinha ido no meio dia, vocês viram o vídeo que eu comprei um monte de coisa né, então, eu tinha comprado essas coisas, foi meio dia, no horário do intervalo do trabalho, e, enfim mano, a gente tava passeando tranquilo, normal, não tinha acontecido nada demais até aí, só que, o Guilherme que trabalha comigo, ele falou, vamos nessa loja aqui, era um pet shop mano, era um pet shop, eu lembro qual é o pet shop que eu nunca mais vou voltar lá, beleza, a gente entrou no pet shop, ele foi ver alguma coisa que eu não sei o que que era, eu tava olhando as plantinhas lá, e mano, neste momento, neste momento, eu pensei que alguém tinha feito assim ó, mas feito forte, tá ligado, assim ó, e eu falei tipo, caralho, vocês viram que meio que bugou meu rosto do nada gente, meu Deus do céu, mas enfim, do nada eu senti aquela coisa assim, tá ligado, e eu pensei, nossa, alguma coisa encostou em mim né, eu até falei pro Guilherme, cara, algum bicho aqui nas minhas costas, alguma coisa, ele falou, não, não tem nada, e mano, assim ó, eu senti uma mão quando eu entrei naquela loja mano, eu entrei um pouquinho, eu senti uma mão fazendo assim no meu ombro, eu falei tipo, crente deus pai, nossa, até gaguejei mano, foi um bagulho muito bizarro mano, muito bizarro, não sei se vocês acreditam, se, enfim, se não acreditam em fantasma, em alguma coisa assim, mas foi muito bizarro isso, não sei se já aconteceu alguma coisa com vocês parecida, comenta aqui mano, se vocês passaram por alguma experiência, alguma coisa, se vocês já viram alguma coisa, que eu quero saber mano, e quem sabe isso não se torne um quadro aqui no canal né, alguma coisa sobrenatural, eu contando histórias, depende de vocês mano, mas é só um relato mesmo, um bagulho que aconteceu muito esquisito, e eu até agora não estou entendendo o que aconteceu mano, nossa, do nada, uns bichos começaram a gritar aqui mano, deus livre, enfim, eu sou cagão pra isso né gente, então me desculpem, mas eu queria saber se vocês querem um quadro mais ou menos contando isso, mas até agora eu fiquei tipo mano, na moral, o que que foi aquilo cara, o que que foi aquilo mano, alguém fez assim, e tipo não tinha ninguém no corredor, tá ligado, não tinha ninguém, não tinha ninguém no corredor, porque o vendedor que atendeu o meu amigo, tava lá na frente com ele, eu tava ali sozinho, no corredor, e só senti aquilo, tá ligado, aquele toque assim, aquele aperto, e como se tivesse alguma coisa ali, tá ligado, e eu olhei e falei pro meu amigo, tem alguma coisa aqui, ele falou, não, enfim gente, como eu falei, se vocês querem mais histórias assim, ou alguns contos, eu trazendo contos aqui, ou trazendo fanfics, contando histórias de um outro jeito, vocês curtiram essa ideia, tipo toda sexta de noite, de trazer uma coisa assim, mas, mas, a hora do pesadelo, sei lá mano, comenta aí, mas eu vou contar desse meu jeito né gente, e é isso, se tu tem uma história parecida, comenta aí mano, se for muito interessante a tua história, eu vou trazer aqui pro canal, então deixa muito like, se inscreve no canal, e, Deus o livre, sai daqui com coisa ruim, e é isso gente, deixa o like, valeu, falouzinho,